Uma capivara apareceu hoje em um condomínio no bairro Vila Edmundo, em Taubaté. Os policiais tiveram trabalho para capturar o animal. A capivara apareceu neste prédio residencial. Assustado, o animal ficou acuado entre um carro e uma parede por algumas horas. O porteiro do edifício, que chegou para trabalhar por volta das 7 horas da manhã, levou um susto. O porteiro que estava saindo de plantão passou para mim que tinha um animal no canto ali, que era capivara. E eu olhei para a polícia ambiental para vir retirar o animal, que é perigoso para essa avenida Charles Schneider. Ela pode correr para o meio da avenida e bater em algum carro, uma moto, e nós chamamos a polícia ambiental para retirar. O animal foi capturado pela polícia ambiental. Ele não demonstrou resistência. Mesmo assim, deu trabalho para os policiais. Provavelmente elas vieram de algum maciço florestal, através do córrego que tem aqui próximo, né? E chegaram até aqui a cidade. E a orientação que a gente passa para a população é não mexer com esse bicho, que é muito arriscado, né? Ele pode causar mordidas graves aí nas pessoas, ferimentos graves, né? Em seguida, a capivara foi levada para o seu habitat natural. Ela foi solta nas proximidades do Rio Paraíba do Sul. Hora de saber o que diz a previsão do tempo para amanhã em toda a região. A sexta-feira terá pancadas de chuva na região, mas antes disso o tempo fica abafado. A chuva é resultado da propagação de áreas de instabilidade. As mínimas amanhã chegam a 14 graus em Campos do Jordão, 19 em Taubaté, 20 em Jacareí e 21 em Cruzeiro. Os meteorologistas não descartam o risco de temporais. Máximas que chegam a 24 graus em Jacareí, 26 em Guaratinguetá, Finda e Caraguatatuba. No sábado, a intensidade da chuva diminui, mas a grande quantidade de nuvens dificulta a elevação das temperaturas. Um exemplo, em Lorena, onde as máximas chegam a 23 graus. A Prefeitura de São José dos Campos oferece oportunidade de pagamento com desconto para quem está com dívida com o município. A repórter Thalita Silva tem mais informações. Nos próximos sábados tem plantão especial aqui no andar térreo da Prefeitura para quem quiser aderir ao PagFácil. Eu converso com a diretora do Departamento de Receitas, Patrícia Loboda. Patrícia, quem pode participar desse programa? Todas aquelas pessoas que têm dívida com a Prefeitura, né, devem um imposto, alguma taxa ou alguma multa, com exceção da multa de trânsito e desde que ela esteja em dia com 2011 ou se coloque ainda em dia, pode aderir a esse programa. Qual que é o prazo para fazer essa negociação? É muito bom ter muita atenção porque esse prazo até o dia 20 agora de dezembro, né, que nós temos o desconto tanto para pagamento à vista quanto para o parcelamento e para isso esses plantões que nós vamos fazer no sábado. O que pode ser negociado? Qualquer tipo de pagamento atrasado? Como que funciona? Então, todos os pagamentos atrasados, né, a partir de 2010 podem ser negociados. Qualquer dívida que a pessoa tenha com a Prefeitura, ou de impostos, ou de taxas, ou multa, qualquer débito que ela tenha com a Prefeitura, né, de exercícios anteriores, 2010 e passados, podem ser negociados no PagFácil. Até mesmo que tiver em andamento de processo judicial? É bom lembrar que os processos judiciais, né, todo mundo que já tem uma cobrança no fórum, também é beneficiado pela lei com os mesmos descontos. Agora, o pagamento à vista dá 85% de desconto nos juros e na multa, né, mas a pessoa também pode optar por parcelamento, que também ela vai ter desconto. E o processo judicial segue a mesma linha, com desconto nas dívidas e nas custas do processo também é um desconto. Muito obrigada. Só vale ressaltar que o horário de atendimento nos dois sábados, dia 10 e 17 de dezembro, é das 8 da manhã ao meio-dia aqui na Prefeitura. Talita Silva, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. Agora o esporte. Daqui a pouco, às 8 da noite, o time de basquete do São José recebe o Tijuca do Rio de Janeiro pela NBB. Vai ser o duelo do vice-campeão paulista contra o vice-campeão carioca. A partida acontece no ginásio da associação e a entrada é gratuita. Agora as estradas. Um acidente com uma carreta causou 10 quilômetros de congestionamento na Via Dutra, em São José dos Campos, hoje à tarde. Por volta das 4 horas, o veículo ficou parcialmente atravessado na pista, na altura do quilômetro 139, sentido São Paulo. Apesar do transtorno, não houve vítimas. O trânsito já foi liberado, mas o reflexo ainda traz 4 quilômetros de lentidão. Há problemas também, sentido São Paulo, em Taubaté. Lentidão do quilômetro 117 ao 120, devido à retirada de um veículo que se acidentou na madrugada. As obras no trecho de Guará e Aparecida também trazem lentidão para quem vai para São Paulo agora à noite pela Dutra. No momento, são 4 quilômetros em Guaratinguetá, dos 60 ao 64, e 3 em Aparecida, dos 68 ao 71. Já quem vai trafegar pelo corredor Carvalho Pinto e Ayrton Senna, a gente tem imagens ao vivo do trecho de São José dos Campos. Em todo o vale, o motorista faz uma boa viagem. O vale é uma região conhecida pela tecnologia, mas também pelo turismo religioso. E de olho nesse potencial, o Sebrae pretende dar início ao circuito, que quer fortalecer o movimento de fiéis em 5 cidades do vale. Os 12 milhões de romeiros que passam anualmente por Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista e Canas, terão atendimento cada vez mais qualificado. O Sebrae acaba de lançar o Circuito Turístico Religioso, que visa capacitar o setor de serviços das 5 cidades. Nós vamos trabalhar, de acordo com a metodologia do Sebrae, em 6 focos estratégicos. O primeiro deles é a formatação dos atrativos. As igrejas, os santuários, tudo isso, as grutas, tudo o que a gente tem nesse sentido. E também atrativos rurais, belezas naturais, culturais, como museus. Tudo que é atrativo, a gente pretende trabalhar, formatar, para que ele tenha um mínimo de infraestrutura para receber bem o turista. O passeio de balsa pelo Rio Paraíba do Sul é um dos principais atrativos turísticos de Aparecida. Todos os anos, 30 mil visitantes querem conhecer o lugar onde, em 1717, foi encontrada a imagem milagrosa da santa. Há 10 anos, Cláudia trabalha com turistas na cidade e acredita que, através do projeto, a qualidade do serviço só tende a melhorar. Vai desenvolver a região, ela vai ser mais trabalhada, vai ser mais explorada, porque nós aqui não temos só Aparecida, Guaratinguetá, Canção Nova. Nós temos outros lugares que também tem muito o que oferecer ao turista que vem. Então, esse circuito é justamente para poder oferecer para o turista que ele fique mais tempo aqui na nossa região. A casa onde viveu Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, além do santuário em Guaratinguetá, recebem um número cada vez maior de devotos de todo o país a cada ano que passa. Na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, se hospedam por ano 1 milhão e 100 mil fiéis. Cenário que deve melhorar com a inclusão de Aparecida no circuito religioso do Vaticano. Para o diretor do sindicato dos hotéis e restaurantes, esse reconhecimento internacional vai atrair cada vez mais estrangeiros que exigem um atendimento de alto nível. Já que nós estamos esperando turistas internacionais, é uma linguagem que é diferente do tratamento feito aqui para nós. Nós não somos tão exigentes, nós passeamos, nós gostamos de nos instalar bem, mas não temos talvez uma referência tão grande ou tão exigente como é pedido. Veja em instantes, em São José dos Campos, a decoração natalina veio dar as boas-vindas ao Papai Noel. E ainda... Ao vivo detalhes da cantata de Natal que acontece daqui a pouco aqui em Itaubatéia. Não sai daí, a gente volta já agora às 7h09. Não sai daí, a gente volta já agora às 7h09. Não sai daí, a gente volta já agora às 7h09.